Oi gente! Hoje é pra ser um dos dias mais frios do ano. Como que a gente vai fazer com esse bebezinho que não gosta de coberta? Fala pra mim. Tá um frio. Tô sem blusa aqui porque eu tava com roupão em cima. E aí eu tava dando banho no Miguel e acabei tirando senão eu ia me molhar toda. E aqui dentro do banheiro tá quente. Vou deixar aqui. E aí, parece que na serra chegou a nevar. O frio veio todo pra cá. Como hoje a gente sai um pouquinho da rotina, eu costumo dar banho nele antes dele dormir. E agora ele nem jantou ainda porque se eu fosse deixar pra dar banho a hora que ele fosse dormir, o frio ia dar pior. Acabou? Mamãe pode te pegar? Aí eu tô deixando ele brincar um pouquinho. Ele nunca mais tomou banho nessa banheira dele. Aí hoje... É, como você tava muito agitado, eu tive que inventar alguma coisa. Mas ele não toma banho nessa banheira, eu acho que tem uns seis, sete meses dele. Acho que por isso que ele tá assim, todo agitado. Voltou a ser o bebezinho da mamãe? Voltou? Não, meu bebezinho. Então daqui a pouco eu vou tirar ele aqui do banho, vou trocar ele. Eu vou colocar um macacãozinho bem quentinho nele. E o quarto do Miguel entra muito vento pelas frestinhas da janela, sabe? E ele odeia ficar coberto, assim. Eu cubro ele, ele já bate os pés e ele tira a coberta. Papai, você tá chamando o papai? Papai. Ah, papai. Tomou banho e ficou elétrico, meu filho. Que isso? Eu vou colocar esse macacão bem quentinho nele. Ele é de... Bota a cabeça, não. Eu tô brincando de carrinho aqui. E esse daqui é de soft. É aquele tecidinho de coberta, sabe? Bem gostosinho, bem fofinho. E esse daqui a gente tem na lojinha também, na Baby Tube Store. Pra quem não conhece, entra no site. É www.babytubestore.com Né, Miguel? Fala, ele é muito quentinho. Daí eu nem coloco o bodezinho por baixo. Porque essa criança é muito calorinha. Mesmo que está no frio que for, ele soa muito. E aí ele se incomoda. Então esse daqui, como ele é bem quentinho, Eu não vou colocar um bodezinho. Mas, se caso eu veja que está muito, muito, muito frio assim, Aí eu vou ter que colocar uma roupinha por baixo, Uma calça ou um pijaminha dele, Embaixo desse daqui. Tá muito frio, meu amor? Misericórdia. Miguelzinho está jantando agora um risoto de carninha, né Miguel? Olha só o frio que essa pessoa está. Eu não consigo comer de blusa, me dá fricotipo. Olha o Miguel comendo. Ai meu amorzinho. A cadeirinha a gente esqueceu na casa da vovó. Então, ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui de pé. Ele está na torre de aprendizagem. Ele está comendo queijo. Ele adora queijo. Olha quanto de queijo você colocou para ele também. E a gente vai comer um macarrãozinho à bolonhesa. Olha só. Está muito frio, meu anjinho. Mamãe está morrendo de frio. Sabia que está 9 graus? Agora está um gelo. Vamos ver quantos graus está. Às 6 da manhã, às 5 da manhã, às 4 da manhã. São Joaquim. Nevou. Está postando no jornal agora. São Joaquim está nevando já. Gente do céu. Está muito frio. O que vocês fazem na casa de vocês para se aquecer do frio? Conta para mim. Menos exercícios. Nós não vamos fazer. Exercícios não. Eu acho que não tem como fazer exercícios no frio. Porque a gente fica preguiçoso no frio. Aí, gente, eu não sou fitness. Nós não somos fitness aqui. Não, a pessoa está comendo macarrão. Sexta-feira à noite, no frio. Eu sou fitness, amor. Mas as pessoas acham que, tipo... Conta, Guelph. Vamos falar para eles fazer um exercício. Vai aquecer. Tchau, tchau. No quarto do Miguel, eu já deixei o aquecedor ligado. A gente tem esse aquecedor aqui, que ele é aquecedor a óleo e ele esquenta muito bem. Mas ele só esquenta se for um ambiente menorzinho, assim, que nem o quarto do Miguel. E aí eu deixo em cima da cômoda para o Miguel não relar nessa partezinha aqui, que é essa parte que esquenta. Essa daqui não. Mas ela fica um pouquinho quente. Mas essa daqui esquenta bastante, que é por aqui que sai o ar quente. Já vai dormir? Tá com muito sono? Hã? Passou o sono? Passou o sono? Ai, virou um bebezinho? Ai, virou um bebezinho? Oi, bebezinho, eu saio. Ai, ele virou um bebezinho. Quem vai tomar o TT agora para dormir? Vai contar a historinha. A Mônica, brava. Boa noite para todo mundo agora e fala que você vai dormir. O que você quer? Miguel, vira a perninha. Vira isso. Tem que ficar sentadinho assim. Tá bom? Papai tá te esperando para eu tomar o TT. Tá preparado, amor, para o frio? Nossa, tá muito frio. Agora ele colocou roupa de frio, ó. Tá muito frio. Tá nevando de novo na serra. Hoje? É, tá nevando. Acabou de mostrar o vídeo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ao vivo. Nossa, e neve igual... Não é pedrinha de gelo. Não. Eles falam que isso daí não é neve. Os metrônicos falam que isso daí é chuva de gelo. Chuva de gelo? É, que é o nome disso aqui. Não é neve. Neve é o quê? Neve é outra coisa. Isso aqui é chuva de gelo. E neve é o quê? Não sei. Quando neva não chove gelo? Não, eles falam que é outra coisa. Também tá com frio, Tinha. A temperatura mínima deve ser de menos 4 na serra. A neve tem que tá úmido e muito frio. Não é chuva. Não pode tá chovendo. Tem que tá úmido. E só em altas altitudes. Não pode ser que nem nós aqui nunca vamos ter neve. Porque nós estamos em baixa altitude. O que é chuva congelada? Ela cai como chuva, mas congelada. A neve ela flutua. A neve você vê ela flutuando assim. Flutuando. Indo com o vento assim, para todos os lados. A chuva não, a chuva ela cai. Congelada ela cai, assim, normal. Entendeu, Miguel? Entendeu? Não? Mamãe também não. Não, beijinho não, mãe. Hum, que gostoso. Me dá mais um beijinho? Mais um beijinho? Mais um, mais um, mais um. Ai, que gostoso. Mais um beijinho? Mais um beijinho? Só mais um beijinho? Só mais um? Ai, que gostoso. Me dá mais um beijinho? Mais um beijinho e um abraço? Último beijinho, último beijinho. Último beijinho, último beijinho. Vamos tomar o TT. Isso. Vamos. Vai, mamãe. Tchau, mamãe. Já a mamãe vem, dá o mamazinho, tá? Nossa, é o sol do meu quarto. Eu liguei a lanterna do meu celular pra falar com vocês. A gente já tá dormindo. Mentira, tô acordada ainda. Miguelzinho já tá lá dormindo. E vamos ver como é que vai ser a noite, né? A noite mais fria do ano. Os gatos, tá tudo aqui dentro de casa. Tudo morrendo de frio também. E tem uma aqui, ó. Outra aqui. E elas esquentam. E eu tô assistindo Netflix. Eu tô assistindo internet ou filme. E, gente, que palhaçada. É muito besta esse filme. E aí eu parei na parte que os donos têm um cachorro. E o cachorro não quer gravar. E aí eles tão fazendo de tudo pro cachorro sair da cama. Ninguém assiste filme comigo, tá, né? O computador tá aqui e eu assisto sozinha. Tá vendo como é que é? Ele até me deu o fone, que ele não quer nem ouvir o filme. Olha lá. Ó. Troféu joinha pra ele. Melhor marido do ano. Agora tá 10 graus. Tá bem frio. Que susto. O piso aqui de casa, ele faz um barulhinho quando você tá andando. Aí faz... Eu achei que o Miguel tinha acordado e tava vindo aqui. Mas era minha gata. E é isso. Como é que tá o frio aí na casa de vocês? A gente tá com três cobertas hoje. Vamos ver como é que vai ser essa noite. O Miguel vai acordar e vai vir aqui pra cama de frio. E amanhã eu conto pra vocês como que foi a noite. Vou terminar de assistir o filme. E já vou dormir, que já tá tarde. Fala, bom dia, gente. Que frio que é esse, gente? Fala, gente, eu vim pra cama da minha mamãe. Eu estava com muito frio. Né? Eu tava com frio. E o Miguel, ele resolveu mamar bastante essa noite. Eu não sei se o mamar esquentava ele. Mas ele tava com essa roupinha bem quentinha. Que é como se fosse uma cobertinha, sabe? Enrolada. Porque é o mesmo tecido. Esse daqui e o da coberta. Né, meu anjo? Pessoa frio? Não. Olha, eu só quis vir dar um cheiro na mamãe e no papai. Ai, que gostoso. Mas eu achei que essa noite ia ser mais difícil. Mas foi muito tranquilo. A gente tava com coberta. Às vezes eu passei um friozinho. Porque uma pessoa puxava a coberta de mim. E, gente, aquele filme que eu assisti ontem. Ai, que besteira. Sabe aqueles filmes que você assiste e ele, tipo, não tem um final? Ele, tipo, é só pra você rir. Ele não te acrescenta em nada, sabe? Né, Miguel? Ainda bem que você não assistiu com a mamãe. Que era só besteira. Hoje eu vou continuar o vlog pra vocês, então... Eu não vou prometer nada, mas eu tô me esforçando pra ter vídeo todos os dias essa semana. Então fica ligadinho aí no canal. Se inscreva. Clique em gostei. Vamos levantar agora? Que o dia já começou? Vamos! Um beijo. E até amanhã. Manda beijo. Manda beijo lá. Isso. Dá tchau. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.